Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, tô eu e o Carlinhos aqui na Calum Importes hoje, acabei de chegar, aproveitei pra gravar hoje pra vocês no horário de almoço do pessoal que tá trabalhando, é muita gente trabalhando, é muitas máquinas funcionando e hoje a gente veio ver o suco, porque o Carlinhos mandou um vídeo, mandou um vídeo que você não ganha na tela, olha o vídeo que ele me mandou, imagina como eu fiquei o feriado que eu tava em Maresias dando um rolê. Eu acho que você vai ficar de boca aberta, eu só acho tá, eu só acho, dá uma olhada nisso Diego, cara você vai ficar assustado com o carro, o que eu tinha te falado da calafetação, dos pontos originais ó, dá uma olhada, aquele lado lá que tava, a chapa tava descolada ó, os pontos originais, o capelzinho, olha aí, olha como ficou mano, painel corta fogo, painel dianteiro, aqui ó, no preto acetinado na cor original, olha o paralama irmão, olha o reflexo lá, dá uma olhada nisso cara, ficou surreal velho, eu tenho certeza que vai ser o Supra, mas ele já é né cara, que ele já é o único, olha aqui cara, lateral, painel traseiro aqui ó, olha que legal, o capelzinho original, mesma coisa aqui, essa é aquela lateral que é um problema, e é isso aí irmão, valeu brother, valeu, espero que goste, chegou o grande dia de a gente ver o Supra, eu já olhei ali, mas não vou olhando, eu já olhei, eu já olhei, meus amigos o Supra foi inteiro pintado, nessa cabine aqui ó, nessa cabine de pintura, foi nessa não é que Alacalinhos? foi nessa, nessa aqui né, essa cabine de pintura que tem milhares de funções né, controla tudo por aqui, esquenta, diminui, o que que você faz aqui agora assim com facilidade? cara, na verdade essa cabine eu falo que ela tem olho né, ela tem olho, ela faz sozinha? Não faz sozinha, mas ela sabe o que ela vai pintar, porque antigamente você concorda que as cabines se você colocasse uma tampa de tanque ou um carro inteiro, ela se adequava, ela não sabia, para qualquer coisa, ela esquentava geral, se esquentasse? Aqui não, aqui essa cabine ela vai se adequar para a quantidade de peça que ela está pintando, então a potência de motor, a queima de gás é adequada para secar ou pintar o que está dentro dela, então eu consigo ter uma puta economia de luz, energia, gás, um monte de situação né, e sem contar que hoje ela está apta em pintar tantos materiais, plásticos, metais, fibra de carbono e outros né? caramba, fibra de carbono também tem outro procedimento é, tem, a temperatura não pode passar de tal ponto, não pode abaixar de tal ponto, então ela sabe exatamente o que ela está pintando né, e aqui que é legal né, que ela sabe por exemplo que tipo de tinta que eu vou usar, base de água, base de solvente né, e qual a diferença Carlinhos, eu sou totalmente leigo com isso, o que que muda? de qual? de água para solvente? é, sem primeiro ponto ecologicamente correto a base de água, a gente não solta resíduos no meio ambiente e tudo mais, e sem contar que a base de solvente parou a evolução dela há muito tempo, há muitos anos, aí a base de água vem evoluindo constantemente, então base de solvente a gente fala de carros antigos só, no Brasil eu acredito que só a GM ou a Fiat pinte com solvente aqui, na Europa há mais de 15 anos é proibido base de solvente, então a tecnologia por exemplo na PPG, ela já está na décima geração da base de água, na Europa a base de água é muito antiga né Carlinhos, que legal cara, e a tendência é a base de solvente extinguir né, com certeza, quem não tiver adequado não se adequa de uma hora para outra, não se adequa aqui, isso quando vocês falam base de água e solvente é na hora de diluir a tinta? não cara, a base de água se você, eu vou te mostrar um pote de base de água depois, seu carro foi pintado com base de água, ela tem cheiro de guache, você pega, você passa na mão, você vai na torneira, você lava a mão e sai a tinta, não fica nenhum resíduo, a base de solvente você pôr na mão vira uma lambança, você tem que ter tinder para tirar ela, você tem que ter alguma coisa para tirar a base de água não. E no base de água por exemplo, o que protege de chover e de sair a tinta é o verniz, se o carro não tiver verniz a tinta vai sair, fato. Hoje base de água meramente é um tingimento, quem dá proteção é o verniz, então não adianta também você investir em base de água e investir no verniz top, então toda a linha nossa é da PPG e é toda base de água. Quantas mãos de tinta mais ou menos, tipo supra, quantas mãos de tinta e de verniz foi dado no carro? Então, você lembra daquela última vídeo que a gente fez, que eu te falei por que o fundo é escuro? Que é justamente para diminuir a quantidade de tinta que você aplica. Então, na verdade, eu acho que a qualidade da pintura hoje está na quantidade de material que você aplica no carro. Eu não gosto daqueles carros que o cara fala, ah, dei oito mãos de verniz, por quê? Não tem necessidade, o verniz hoje é feito para se adequar para uma certa camada de verniz que a fábrica determina. Senão às vezes nem seca, né? Ou seca, ou vai perder brilho, ou você vai olhar aquele carro, os vinco gordo. Eu não gosto, cara, eu gosto de carro fininho, os vinco fininho. Material verniz, você tem que dar duas, três mãos carregadas nele, que é para a gente ter verniz para corrigir alguma imperfeição, alguma sujeirinha no polimento. Um risco que venha a aparecer. Um risco que venha a aparecer. Mas também não adianta falar, ah, igual antigamente, ah, esse carro tem 14 mãos de verniz. Entendi. Para mim isso é desmérito hoje. Entendi. Entendeu? E lá tem três de mão? Três de mão de verniz. A tinta, na verdade, a tinta são duas de mãos. Uma de empoeiramento e ancoragem e a última de fechamento. Muito legal, acho que a gente vai ser... Não, vai muito da aplicação também, né? Vai da aplicação, vai do revólver, vai do profissional, vai da cabine, vai de tudo. Mas um foco que a base água vem é economia de material. Entendi. É você conseguir fazer a mesma coisa com menos tinta, com menos... Que é a tendência do mundo, né, cara? Sim, com certeza. Quanto menos composto químico a gente usar, mais... Melhor. Então a evolução da tinta base água está no poder de cobertura, na facilidade de aplicação e, enfim, um monte de fatores que a tinta vem evoluindo, cara. Você fala, puta, é só uma tinta, cara. Não é. Tinta é louca. Que legal. Olha ali. Quer ver? Preto da plaqueta. Preto da plaqueta. Duas de mão de tinta, três de verniz. Já dá polido ou não? Primeiro, primeiro polimento, primeiro, falta um, dois. Primeiro polimento envolve lixo ou não? Primeiro polimento, correções pontuais de sujeira, porque numa pintura geral, falar que não caiu uma sujeira é basicamente impossível. Mesmo tendo cabine, com todos os cuidados, proteção, a contratação. A gente tem um negócio legal, cara, que a gente tira a estática. Calma, depois você vê. A gente tira a estática do carro. Eu tenho um soprador, que é um soprador que tira a estática do carro, porque você já viu você passar a bexiga no cabelo, não faz a bexiga, não puxa o cabelo. O carro está cheio de estática. Você lixou o carro. Isso existe na... Que legal. Você está entendendo? Você passa um pozinho que passar perto dele, o carro tem estática, puf. Então a gente tem um soprador, que é anti-estática. Então a probabilidade de cair sujeira na carroceria durante a pintura é menor. Entendi. Então, a somatória desses fatores resulta nisso. Meus amigos, olhem comigo. Olhem comigo porque meus olhos não podem ver isso sozinho. Rapaz, ficou maravilhoso. Ele parece que tem uma pigmentação meio roxa, Carlinhos. Ele tem um fundo... É, meio... Um fundo roxo. Que louco, velho. Caraca, velho. É... Que sensacional. Olha essa lataria, mano. Que trabalho, irmão. Nossa senhora. Você imagina que ainda falta mais um polimento de corte, no qual eu vou refinar um pouco mais ainda a granulação dela. Não vai ser a granulação original do carro. A granulação original desse carro, ele é aquele alaranjado mais alto. Mas, cara, aqui é um show car. É, exatamente. Não precisa. Não precisa a gente manter tanto o padrão assim. Aquela casca de laranja, sabe? Eu vou deixar ele liso. Liso. Não, sensacional. Bacana. Nossa. Realmente, tu põe a cara assim e levanta um roxo, né? Levanta um roxo, né, velho? É, tu põe assim, olha lá. E esse preto que o Carlinhos pintou não era o preto que estava no carro, certo? Não, porque o pessoal não foi a fundo no código da cor. Se você olhar, a pigmentação por baixo, ele tem uma pérola roxa. Ele tem uma pérola roxa. É, um vermelho roxo. É, meu. Barrado. O que o pessoal fala? Todo carro vem designado um código que ele sai de fábrica com essa cor. Eu não sei exatamente a especificação desse código, mas com o recurso do nosso computador, a gente coloca o código. Eu já sei. Vocês que fazem a tinta. A tinta é feita aqui no Calú. Nós fazemos aqui, aqui dentro, no nosso laboratório. Sensacional. Eu vou levar depois pra você conhecer a base água, pra você cheirar, você vai falar, puta, me lembrou? Minha creche. Tinta guaiça. Aí a gente pegou, o carro tinha a plaqueta, a gente bateu o código. Não era o mesmo preto que estava no carro. Eu falei assim, não, mas agora vai ser o preto original. Agora vai ser. E olha que da hora. Olha o nosso cofre. Preto acetinado. No padrão original também. No padrão original também. E eu quero chamar a atenção, você que conhecia seu carro. Do macarrão. Não. Escalafetações. Aqui, pariu, velho. Aqui, galera. Eu cheguei a mostrar em outros vídeos. Pra quem não viu, editor, põe na tela aí agora. A gente mostrando bem esse detalhe aqui. Aqui tinha um passo. Uma vez essa torre desponteou, né? Desponteou. Ela calhou de subir. E aí, os pontos estavam aqui até. Foi refeito. Foi refeito. Foi refeito. Todos os pontos. O carro acabou soltando essa parte da carroceria. E a calafetação passaram um... Um KPO. Um KPO, cara. Mas dessa largura, assim, ó. Um trampo bem... Aqui a gente tem o código da cor, ó. Aqui a plaqueta que a gente fala. Deixa eu ver. Ó. O código da cor é esse aqui, ó. Color Twin. É o FG12. Vivendo e aprendendo. Plaquete original ainda, hein? Plaquete original. Que legal, mano. Que legal. Então, o capô por dentro também... O preto. No preto acetinado, que é o padrão. E esse empoeiramento de verniz... É normal, né? É o que tem que ter. Porque na fábrica, como eles pintam a peça aberta, pega um pouco de poeira de verniz nas bordas. Não precisa ser tão cauteloso nessas partes. Não, eu poderia muito bem pintar o capô por dentro, empapelar e pintar por fora, mas ia perder esse aspecto original. Não, des... 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 Eu tinha duas intenções aqui. Ou era fazer exatamente o que você fez, no preto acetinado. Acetinado que você falou, né? Sim. Ou era fazer no preto brilhoso da cor do carro. Só que eu acho que assim vai ficar melhor. Ah, eu acho, sabe? Porque vai chamar mais atenção das peças de mecânica que você vai colocar no carro. E outra. Eu tenho um carro com a interna preta pintado, né? Cofre e tudo mais, que é o meu Z-Tubi Turbo. É muito legal, mas pra manter também... É... O vapor de óleo. Acontece um monte de situação aqui. Fica encebado com o tempo. A fábrica já pensou, já... Aqui é um carro, galera, que vai ter que funcionar tudo original no painel. Então provavelmente eu vou ter que retornar com a caixa de fusil original. Sim. Então são coisas que vão ficar aparentes. É... Vou ter que retornar com diversas outras peças que se fosse um carro de corrida não precisaria. Então no meu carro eu pintei tudo de brilhoso, coloquei o motor lá dentro, poucos acessórios, chicote, fio, tudo... É... Parte de fusível, eu releiei tudo lá dentro do carro e tranquilo. Mas aqui não. Aqui como a gente vai manter painel digital... Tu viu o painel? Tá vendo o painel desse carro? Não vi. O painel desse carro é brincadeira, velho. O Pampers, que é responsável pra fazer a elétrica nos nossos carros agora, ele me garantiu, mesmo colocando a injeção da FuelTech FT600, e o painel inteiro vai funcionar. O FT600 tá numa evolução louca. Tá numa evolução louca. Eu tô colocando agora no meu 350Z, vou colocar no Supra e tenho mais um pra ver onde eu vou colocar. Porque meu, a FT domina. Domina de uma maneira... Vamos lá no computador pra, tipo, mostrar o código da cor. Já rebateu o máximo que deu. Esse paralelo é grosso, né, mano? Mas dá pra rebater mais ainda. E depois, pintado? Você consegue fazer? Posso. O paralelo aqui, vocês sabem, né, galera? A gente vai colocar aquelas rodeiras pra sair pra fora, pra ficar aquele negócio bonito. Então, vamos rebater mais os paralamas. Pra roda não pegar no paralama, né, porque lascar um pedaço de tinta desse... Não, vai ser nem um pouco bem-vindo. Pra deixar o carro filé, velho. Aqui eles não rebateram ainda. Ainda não. E a parte das borrachas? Já estão todas prontas também. Ali a gente trabalhou o plástico original ou a gente deu uma tintinha? Plástico original. Plástico original? Plástico original. Mas apesar que é uma coisa que a gente ia bater um papo, eu acho que fica mais bonita pintadinha. Na cor do carro? Na cor do carro. O que vocês acham? Comenta aí nesse vídeo. Porque eu tenho um pouco de dúvida. Tipo, eu não sei. Eu gosto dos dois. Eu gosto dele tanto pintado quanto no plástico original. Então, você, seu, você pintaria? Pintaria. Ficaria com um aspecto mais moderno, talvez? Não, um aspecto mais acabado, né? Mais acabado, sim. Eu acho que o poroso, a gente tem aquela impressão de carro popular, vai. Que vem com os para-choques sem pintar. Sim. Eu acho que pintadinho na cor, bem pintadinho, montadinho, vai ficar a coisa mais melhor, né? Minha opinião. Vocês decidem. Comentem aí, comentem aí. Vamos ver. Vou pensar nessa ideia. E olha só o que temos aqui, filho. Aham. Um TVzão fazendo pintura de carroceria. É, um parceiro nosso, da HG Motos, fez a... Parte da Hockage? A Hockage, né? A gente desenvolveu um azul da R1 Nova. E o cliente pediu pra pintar a Hockage da cor do R1. Rapaz, dá trabalho fazer isso, hein? Dá trabalho. Tem que empapelar tanta coisa. Sim. Desmontar tanta coisinha. Aí o cara confiando no nosso trampo, falei, não é o nosso foco. Ele falou, meu, pintura, eu quero que você faça. Sensacional. Isso deve ser doido, hein? E olha só, tá indo pra guerra, viu? Tá. Tá indo pra guerra. Rapaz. Olha o tamanho dessa mola, velho. Duas molas. Então, meio que isso daí pula, né? E segura de empate. Então, tá aí sim. E olha só essa 3.000 GT, velho. Esse carro tava ali parado quando a gente tava... Que a gente mostrou pra vocês o nosso Supra em preparação, né? Parte de fundo. Esse carro fez geral? Não fez geral. A gente fez os para-lamas, os dois para-shops. Revivemos os... Os pretos, tava sem, tava pintado? Tava pintado. Estamos fazendo... Pintamos as rodas. Vamos fazer uma revisão mecânica grande nela. Vamos fazer a restauração dos bancos. É uma restauraçãozinha. Caramba, esse tem teto solar. Tem. Você tá tava pra trás ou só pra cima? Só pra cima. Ah, que pena, né? Ser bonito é um chapéuzão, né? Ah, mas tem tipo as 992, né? Imagina. Caraca. Mas calma, não era dessa época ainda. Não era dessa época. Mas tem muita tecnologia pra época. Tem muita. Meu Deus, tem raicas ainda ativo? É. Vamos conhecer agora o laboratório. Da onde saiu a pigmentação, a tinta correta do nosso Torta Supra. Vamos aqui no laboratório. Vou te mostrar o que é uma tinta base água. PPG, Enviro Base. Cacete. Guache. Guache total. Lembro da aula de artes que eu tinha na escola. Não tem, ó. Caramba. É louca, mano. É literalmente o que você falou, né? Na tinta, na base água, no sistema atualizado, ela acaba sendo como um tingimento. É isso. O que segura é o verniz. E quando se trata de tinta PU? A tinta PU não tinha verniz, né? A própria tinta dava o brilho. Acontecia, não sei se é da sua época de oficina. Quando você ia polir o carro, a boina da cor do carro. Sempre sai a tinta, né? Cada vez que você polia, vai tirando o material. Vai tirando o material. Tira, tira. Uma hora o carro acaba a tinta. Ela não tem proteção. O V... Tanto é que você lavava um carro com solupã, manchava o... Sim. Então, assim, o verniz hoje é outra pegada. Eu tinha um Silvia, o meu primeiro Silvia S13. Na época em que tinha oficina, a gente pintou de branco. Mas, rapaz, sujava logo com sua mãe, porra. É, PU é uma tinta muito descontinuada, né? E ela é sólida, né? Ou é base água ou base solvente? O quê? O PU. O PU é solvente total. Solvente, né? Solvente, porque base água não... Base água é uma distinção. É, solvente total. E essas todas, essas capestruazinhas que você tem... São bases que formulam... Que a junção dela... Outras tintas. A junção delas formulam a cor final do carro. Entendi. Tem as pérolas... As pérolas que dão pigmento, né? Sensacional. E agora, galera, tô com o sinal, hein? A galera tá voltando. Agora, vamos expulsar a gente daqui, já já. Deixa eu... Vou botar o código do Supra aqui. Pra você ver como é que a gente acha exatamente a formulação da cor. E aí, quando você acha formulação, aparece o quê? Pra você, tantos miligramas, ml de tinta tal... Eu vou mostrar. Tô direitinho pra vocês, é legal. E, meu, eu já vi alguns trabalhos aqui sendo feitos na Calô. Por exemplo, uma... Se não me engano, era uma Lamborghini, que ela era cinza fosca. Sim. Só que perolado, era um fosco acetinado. Sim, um fosco acetinado. Ele era metálico, né? Um fosco metalizado. Um fosco metalizado. Como faz, Calinhos? É um procedimento muito louco, né? Louco. O fosco, cara, além de você ter que acertar a cor em si, né? Que é o tom. Você tem que acertar a graduação no fosqueamento. Porque se você fosqueia demais, dá aquela... Dá aquele... A impressão de aveludado. Não brilha tanto, aí você acha que uma cor tá diferente da outra. Mas você errou no fosqueamento da peça. E o fosqueamento vem pelo verniz. O verniz é fosco? O verniz que faz a graduação, se tem... Exato. A tinta ainda continua sendo um mero fingimento. E quem vai dar o tom de fosco ou não é o verniz. Esse carro, pai, na parte de polimento, existe polimento? Não. Não. Existe uma linha de produto de lavagem própria pra carro fosco. Então a sua tolerância de erros é zero. Zero. Não aceita retoque, não aceita polimento. Se cai uma sujeira numa peça fosca, você perdeu a peça. Então não tem o que fazer. O fosco não aceita erro. Já viu, não vai pintar seu carro de fosco. Não, não tem carro nenhum de fosco. E quem está falando de, meu, sei lá, que carro que era? Acho que era uma Lamborghini, alguma coisa do tipo. Um super esportivo, assim, carro de mais de milhão. Então realmente deve dar um trabalho. E aquelas M3 que vem de fronze, não sei o que, que a galera já coloca na hora. Logo na hora do anúncio, a galera coloca 15k de pintura. Porque é 15 mil mais caro pra ter aquela pintura fosca. Tem bastante? Na fora? Não, aqui? Não, qualquer cor que sai fora de uma linha de montagem é espera e é mais caro. Você pega aquelas cores PTS da Porsche, elas só abrem agendamento uma vez por ano. Você pode ter cor fora do catálogo, uma vez por ano, que eles param a produção pra poder fazer a pintura diferenciada. Então, ó, lá na sua plaquinha tem o Twin Color, que é o código 206. A gente colocou o código 206 no fabricante da Toyota, veio a sua cor Black Ruby. Black Ruby. Black Ruby, moleque. É. Por isso que você tem lá aquele pigmento rubi. Aqui, ó, a gente tem aqui as variantes, né, solvente e água. O seu carro foi pintado com essa aqui, com o Enviro Base. E aqui ele vai abrir a formulação de todos os pigmentos, ó. Caramba. Tudo isso aqui, nessa quantidade. É pra fazer um litro? Então, aí aqui tá pra um litro. Ah, tá. Então, nessa somatória desses pigmentos, sai o seu Black Ruby. E sai o código da tinta também que tem que ser usada. Por exemplo, tá ali, 436 vermelho óxido. Vocês vêm assim, o cara lá vai limar. 436 vermelho. A gente vem aqui, ó. Vai, vai. 436. Que fala exatamente a cor, né? Tipo, coloca um pouco de vermelho, um pouco de roxo, um pouco de amarelo. Tem que ser tantas gramas do 436, tantas gramas do outro. Na somatória final, saiu o Black Ruby. Black Ruby, moleque. Calinhos. Olha que da hora. Que ano que é o Supra? Deu 900, sei lá, 80 e pouco. 89. 89, ó. 90, bateu ali. Rapaz, que loucura, né? Que loucura, né? O Spectrum, mano. O Spectrum é um bagulho surreal, velho. Ó, feito a cor lá, a gente faz a chapinha teste. Toyota Supra, Black Ruby. No caso de uma repintura, que eu não vou pintar o carro inteiro, eu uso essa chapinha pra comparar a cor que eu pesei com a cor existente. Se vai ter necessidade de ajuste ou não, entendeu? Aí vai ajustando, vai pintando a chapinha teste. Até chegar. Na hora que meu coleirista falar, ó, tá aprovado, vai pra pintura. No caso do seu carro, não, porque a gente não usou, a gente pintou o carro completo. Sim. Você vê a pigmentação aqui. Ó, essa lanterna aqui também, ó. Já é, já reflete a cor do sol. Então você consegue. Caraca, exatamente, ó o roxinho. Dá pra ver na câmera? Dá, lógico que dá. Caraca, dá pra ver o roxinho, velho. Dá. E os granulados, né? É, os granulados vermelhos. É, o pérola, é muito lindo. É animal essa cor, irmão. Irado, velho. Eu não sabia que a cor do super era tão bonita assim, sabia? Tá, eu vou deixar isso aqui, você já mostra pro seu pai, leva pra você uma pequena amostra. Do nosso Black Ruby. Muito obrigado, vou guardar isso aqui. Isso aqui é uma coisa legal também, pra vocês mostrarem, isso chama espectrofotômetro. Espectrofotômetro. É um scanner de cor. Vamos supor que o seu carro, eu queria fazer o preto que tava no seu carro, não o preto original. Como é que eu sei? Quem é quem? Quem é quem? Eu não pintei, eu faço o espectro, ele lê cinco posições de ângulo de cor diferente, e eu conecto no meu computador, e ele me dá a fórmula mais aproximada do banco de dados que ele achou pra fazer aquele preto. Baseado nessa fórmula você trabalha o ajuste. Exato. Então ele é assim, ele é 200 mil vezes mais preciso que o olho humano, tá? O negócio é surreal. Eu já consigo fazer, por exemplo, várias... E usar muito, né? Muito. Porque tem tanto carro repintado que a galera acabou fazendo repintura. Exato. Não, e outra coisa, eu consigo fazer, ele consegue, existe casos do ajuste dele ser 100%, de eu não precisar do meu colorista dar toque na cor, de ele escanear e eu pesar tinta e a tinta tá 100% fiel ao carro. Isso é legal. Isso é inscancional. Equipamento é tudo, né, galera? É tudo. Tem que falar. Equipamento, investimento, cara, é tudo. É tudo pra gente poder crescer dentro do nosso segmento, né? Vocês podem ver, ali tem duas cabines de pintura que, meu Deus do céu, fala sozinho. Vamos lá namorar nosso carro de volta, velho. Eu passei pouco tempo do lado dele, bora namorar mais um pouco. E aí, galera? O carro realmente ficou muito bonito. Muito bonito. Muito mesmo. O padrão Calu e Ports. Aqui do lado aqui, ó, tem um Versalhes, que foi totalmente reformado também. A parte externa, interna, mecânica, roda, tudo. Tudo feito aqui na Calu. O que vocês acham, mano? Me ajudem. Sobre o friso. Vou deixar mais uma vez aqui. Supra com friso pintado e na pintura, e no plástico original. Pinta ou não pinta? O que você acha, Paulinho? Sua opinião, brother? Eu quero ver as fotos primeiro, mas eu acho que... Pintado vai ficar bem mais bonito. E você? Eu não sei. Então é eu, Calinho, desconta você. Eu não sei. Eu não sei. Tipo assim, vai ficar um baita de um trabalho, isso. Eu não tenho sombra de dúvidas. Mas... Eu não sei. Estou indeciso. Estou indeciso em me ajudar. Pedi a opinião do meu pai também. Mas, velho, sensacional. Sensacional. Trabalho incrível. Não esperava nada inferior a isso. Está realmente maravilhoso. Está na mão dos melhores, calou em portes. E é isso, irmão. Muito obrigado. A gente tem uma ideia de tempo mais ou menos, que entrega. Uma, duas semanas. Mais uma semana. Uma semana. Até o final da sexta-feira que vem. Quero tapicar um e pronto. Minha parte e pronto. E aí, a gente vai vir aqui gravar mais uma vez para vocês o carro inteiro montado, reformado, polido, do jeito que tem que ser. Se você quiser... Não, não sei o que não. E a palavra depois de fazer o último polimento, mas acho que não há necessidade. Não, mas depois de montado a gente faz o último. É, depois de ficar andando, né? Mas eu vou fazer todos. Faz todos. Faz um adicional no final. Tá. Fechou. É isso. Se vocês gostaram, deixe o like nesse vídeo. Se inscreve nas nossas redes sociais. E meus muito obrigados mais uma vez ao Calinhos e toda a equipe da Calum Cortes. Tá de parabéns. O carro tá ficando sensacional. Morou? Então ajuda a nós. Um abraço.